Em Colónia, escuta-se fado em fusão com influências de diferentes culturas. Fado Solto é um projeto para conhecer neste programa. O bairro de Ironbound, em Newark, é conhecido pelos elevados índices de criminalidade. Um bairro onde muitos portugueses mantêm negócios de portas abertas. Vamos até aos Estados Unidos da América neste programa. Na Venezuela há um português amplamente reconhecido enquanto locutor de rádio e apresentador de televisão. Conhecemos Alex Gonçalves na Hora dos Portugueses, que vai começar. A cidade de Newark é o coração da comunidade portuguesa em New Jersey, nos Estados Unidos da América. No bairro de Ironbound, são muitos os negócios de portugueses que estão a ser afetados pelos elevados índices de criminalidade. A comunidade está em alerta e exige medidas de combate ao crime. O crime e a forma de o combater são temas recorrentes quando se discute a cidade de Newark, o coração da comunidade portuguesa em New Jersey. Será Newark uma cidade mais violenta do que aquilo que já foi? Será o bairro do Ironbound, onde reside a maioria da comunidade, diferente do resto da cidade? Fomos ouvir os intervenientes e perceber um pouco melhor a realidade. Newark está situada no norte de New Jersey, no condado de Essex, que tem como xerife da polícia um luso-americano. Armando Fontoura fala de ciclos quando analisa a evolução do crime no condado. O chefe da polícia de Newark também é luso-americano e diz que a cidade é hoje bastante mais segura do que era há 20 anos atrás. Até 20 de dezembro de 2015, o crime generalizado em Newark baixou 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Em contraponto, registou-se um aumento dos homicídios no mesmo lapso temporal. Newark tem cerca de 280 mil habitantes e perto de 1.100 polícias, um número insuficiente. Se tivéssemos um copo em cada bloco, todo mundo estaria feliz. Os caras ruins não se sentiam confortáveis, eles iriam a algum lugar para fazer o que é maluco, mas, infelizmente, não temos isso. Então, temos os recursos que temos. No Ironbound, vivem cerca de 15 mil luso-americanos. A realidade desta zona, inserida no bairro leste, é diferente da restante cidade, apesar de alguns acontecimentos recentes que alarmaram a comunidade. Doze polícias foram removidos do quartel que serve esta área e foram transferidos para o quartel do bairro central. O crime subiu de uma forma assustadora. E, em agosto, fui notificado pelo diretor da polícia que nove polícias iam ser transferidos novamente para o bairro leste. A situação estabilizou-se. Até 20 de dezembro de 2015, o crime no Ironbound estava 8% abaixo do registrado no resto da cidade. Realidade que todos querem alargar aos restantes bairros de Newark e que não passa apenas por mais polícia nas ruas. Nos próximos três anos, o mayor de Newark quer colocar nas esquadras de cidade 450 novos agentes. Legenda Adriana Zanotto